Localizado ao lado do Colégio Anchieta, no bairro Três Figueiras, próximo ao Iguatemi, há principais instituições de ensino, centros comerciais e opções de lazer. O Ares possui amplos apartamentos e gardens, de três dormitórios, de 113 a 195 metros quadrados, com suíte, vaga para dois ou três veículos e áreas de lazer e convívio, com todas as comodidades para o dia a dia de toda a família. Espaço Kids, salão de festas, espaço gourmet, salão de jogos, piscinas adulto e infantil e features. Visite o apartamento decorado. Legenda Adriana Zanotto